Olha, eu não sei se esses prints são verdadeiros ou não, tá? Mas, aparentemente, a Raquel tava tentando fechar uma publi... A Raquel, irmã do Davi, e esses prints começaram a circular. Boa tarde, Raquel. Sou assessor do Ricardo Flávio, atual participante da Grande Conquista 2. Podemos conversar hoje o que é a GC2? É o novo reality da Record, a Grande Conquista. Sou assessor do Ricardo Flávio. Sou irmã do Davi, do Big Brother. Meu Deus, olha como a cara escreveu o Big Brother. É montagem, gente. Deve ser montagem. Eu sei, mas mesmo que seja montagem, vamos rir aqui. Eu sei, porque... Por isso o meu contato. Vi que vocês trabalhando com redes sociais e assessoria. E eu e meu time vimos que o nosso engajamento tá baixo. Aquela foto é fake, mas eu posso trabalhar assim. Ok, nosso participante é do ramo de Bodybuilding, academia, etc. Então, nossa linha de publicidade seguiria nesse aspecto. Tudo bem pra você? Aí, ela. E o dinheiro? Quais são seus valores? Ela. Publicações, 5 mil. Stories... Ih, caramba. Stories com I e Y. 10 mil. Réu. 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 7 mil. São valores normal, porque de quem eu cuidei das redes ganhou. Davi, diz ela ali. Gente, isso é montagem, com toda certeza. O povo na internet não pega. O povo na internet é muito cruel, né? O povo na internet é muito cruel. E aí, ela colocou assim, tem minha mãe também. É, eu... Ela também vai começar a trabalhar com redes. Vou analisar e depois retorno. Obrigado, teria dito ali a pessoa que fez esse contato. Que maldade esse povo, né? Olha, que maldade. O que o Diego tomou hoje, disse a Keyla? Que isso, Keyla? Eu tô tomando um chá verde. Então, se você perguntou, é isso. Será que o chá verde tava batizado? Gente, eu achei... Eu achei... Não, é a montagem, galera. É montagem. Isso aqui claramente é a montagem. Mas, eu ri muito. Eu não vou mentir, não. E aí, eu sou a irmã do Davi Brito. Do Big Brother. Muito bom, muito bom. O Diego vai começar a dançar quadrilha. Ele disse a Dora. Ô, Dora, vocês não perdem a oportunidade. Tem que ir lá no Instagram. Pra poder ver. Por que que eu tô usando xadrez nessa live, tá? A Ju fez um... Depois vocês vão lá no Instagram da Ju e ver. Tá bom? É isso. Quero saber a sua opinião sobre essa montagem aí. Da irmã do Davi. Que agora tá trabalhando como assessora.